Excelente feriado a todos e boa tarde! Oi pessoal, boa tarde! Saiu pra visitar o irmão e morreu vítima de acidente. O carro do mecânico de 42 anos caiu numa ribanceira. 7 de setembro, Cariacica se veste de verde e amarelo. O desfile emocionou e surpreendeu. Começou no céu! A apresentação do roteiro com as bandeiras do Brasil. Chegou a delegacia todo machucado, dirigindo o próprio carro. O homem se envolveu em confusão durante jogo de futebol e se feriu com a própria garrafa de cerveja. O centro de referência nasceu para atender moradores de rua, mas a comunidade da Serra diz que o local virou um transtorno. Barracas improvisadas foram montadas nas calçadas. Muitos usam drogas e pedem dinheiro o tempo todo. As imagens que repercutiram no fim de semana. Um festival de pancadaria em Jardim da Penha. As universitárias levaram cantada, tiraram satisfação e acabaram apanhando. No peito, a foto estampa o rosto do policial covardemente assassinado. Parentes e amigos do soldado Ítalo Rocha foram às ruas e pediram justiça. Vigilante morre vítima de acidente na BR-262. A prima dele passou no local, viu o corpo e não reconheceu o parente. Qualidade de vida no feriado na capital. Quem acordou cedo correu para se exercitar na praia de Camburi. Cuidado para não derrapar na cantada, hein? Pronto, falei! Homem é mestre em cantada, né? Mas nem todo mundo sabe dar aquela cantada legal. Tem umas que, pelo amor de Deus, hein? Qual foi a pior cantada que você já recebeu? Ou então que você já deu? Será que os homens também admitem? Falaram bem assim, seu pai é padeiro? Aí eu falei, bem assim, não, por quê? Porque você parece um sonho. Achei bonitinho. Ai, aquelas de pedreiro, você lembra? É, gata queria ser seu telhado. Alguma coisa assim, não tem? De folga em casa? Então fique ligado nas vagas de emprego do dia. Uma delas pode te levar ao mercado de trabalho. E ainda, pegue uma carona no passado. Vamos passear em máquinas raras. São carros que até hoje fazem sucesso por onde passam. Muito legal. Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos... Bem rapidinho. Até já. É isso aí, amigos. Já estamos de volta. Um feriado trágico para uma família da Serra. Um mecânico ia visitar o irmão quando perdeu o controle do carro e desceu uma ribanceira. O morador da rua ouviu o barulho e correu para ajudar. Quando chegou perto, percebeu que era o irmão dele que estava ali preso ao volante. Fez de tudo para ajudar, mas não teve jeito. O mecânico acabou morrendo. O mecânico Marcelo da Silva, de 42 anos, era quem dirigia o carro. Morreu instantaneamente após descer essa ribanceira. Foi hoje cedo, no bairro Planalto Serrano. Marcelo ia visitar o irmão, que mora no final da rua, nessa casa. De acordo com testemunhas e também com o irmão, a família, Marcelo vinha pela rua Ceará em alta velocidade. E tentou frear. A marca ainda está aí no asfalto. Mas, segundo o irmão, apenas um pneu freou. E ele não conseguiu mais controlar o carro, descendo essa ribanceira de 30 metros e parando nesta situação aqui. O irmão, depois que viu o acidente, tentou de tudo para salvá-lo, mas não conseguiu. Cheguei, dei uma olhadinha para dentro, vi que era ele. A gente foi tentar de qualquer jeito. Ele estava caído, debruçado. O volante estava pegado no pescoço dele. Tentamos levantar, tirar o volante, levantar o carro, mas carro pesado, não conseguimos tirar. Tiramos, fogamos um pouquinho só, mas acho que não foi suficiente para poder respirar. Mas, como levantamos um pouquinho, ele conseguiu dar aquela última respirada. Acho que foi o último respiro dele. Familiares desconfiam que, além da alta velocidade, a ingestão de bebida alcoólica pode ter custado a vida de Marcelo. A cunhada e a mãe dele contam que Marcelo já morou aqui e conhecia bem o caminho. Eu achei que ele estava correndo muito, né? Porque para passar direto ali, cair dessa barrageira toda... Acho que ele estava meio alcoolizado. Daí tinha bebida. Acho que foi por isso. Primo e o irmão desmontavam o carro para retirar logo dali uma trágica lembrança. Jogo de futebol na TV, tarde de bebedeira no bar e o desfecho. Uma briga que terminou com a vítima toda cheia de sangue depois de tomar uma garrafada. E o detalhe, o homem foi ferido com a própria garrafa de cerveja. O homem chega ferido na Delegacia Regional de Vitória por volta das 9 horas da noite e pede o socorro. Ensanguentado e com um grave ferimento no braço, é acudido pela equipe de plantão. A vítima é Averaldo Alves Gomes, de 39 anos. Ele veio até a delegacia dirigindo o próprio carro, que estava com a lataria toda suja de sangue. Averaldo foi levado para o Hospital São Lucas, onde recebeu atendimento. Ele alega que foi ferido em uma briga de bar no bairro Taboazeiro, em Vitória. Averaldo, que apresentava sinais de embriaguez, contou à polícia que passou a tarde em um bar bebendo enquanto assistia um jogo de futebol, quando teria se desentendido com outro homem e acabou sendo golpeado com uma garrafa de cerveja. Averaldo, então foi só uma discussão, na verdade, que acabou causando isso aí? Eu não escutei nada não, só o cara me dá a garrafa e acabou isso aí, né? Averaldo tem duas passagens pela polícia, uma delas pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O homem que teria agredido ele já foi identificado e o caso vai ser investigado pela polícia. Pois é, o excesso de bebida acaba dando nisso quando não termina em coisa pior, né? Verdade. 7 de setembro, Independência do Brasil. Dia de espetáculo no céu e também em terra durante o desfile cívico que aconteceu pela primeira vez, Ingrid e amigos, em Cariacica. Foram cerca de 2 mil participantes entre civis e militares. O povo de Cariacica fez bonito nas ruas. Veja as novidades e o patriotismo com Felipe Chicarino e Bruno Passos. O convite foi feito e eles compareceram. Com bandeiras nas mãos, os cariaciquenses lotaram as calçadas da Avenida Expedito Garcia em Campo Grande. Tá gostando do desfile? Armando! Temos que ter orgulho da nossa pátria! Ação brasileira, a independência, a liberdade. Muito lindo, lindo, lindo. Maravilhoso! No ano em que Cariacica completa 125 anos, a cidade recebe pela primeira vez em sua história um desfile cívico-militar de 7 de setembro. Enquanto todos esperavam o início do desfile por terra, ele começou pelo ar, com os helicópteros da Polícia Militar. Apresentação do Nota Air com as bandeiras do Brasil, do Estado do Espírito Santo e do município de Cariacica. Se o 7 de setembro remete à história, nada melhor que eles puxem a fila. Logo em seguida, vieram os ex-combatentes, os militares da Marinha e o Exército Brasileiro, que trouxe os sucessos do cinema para o desfile. Logo atrás, vieram os homens e mulheres da Polícia Militar, Banda, BME e as acrobacias dos motociclistas da ROTAM. Cariacica é a primeira cidade fora da capital a receber o desfile, o que deve acontecer em breve também no interior. É previsto a gente levar esse desfile para um município da região norte, depois um município da região sul e mais um da região de montanha, podendo ser Marechal ou Domingos Martins. Ainda teve muito mais, como os policiais civis, o corpo de bombeiros e essa criançada toda uniformizada que amoleceu o coração da galera. Muitos presentes fizeram questão de lembrar que o patriotismo e o sentimento de independência são importantes, mas que hoje o mais importante é que o país volte a ter ordem e progresso, para que eles continuem tendo motivo para se orgulhar. Eu acho que representa a nossa independência, né? E o momento hoje que o país está passando, eu acho que os brasileiros estão na rua. Então, como hoje é um dia da independência, eu acho que nós devemos cantar o hino nacional com todo amor, hoje carinho. Ah, Dom Pedro, independência ou morte, parabéns a todos que participaram do desfile. Vale preservar e resgatar esse sentimento de patriotismo eternamente, viu? As meninas não gostaram da cantada e foram tirar satisfação com os rapazes. Só não imaginavam que seriam agredidas por um deles. A confusão aconteceu em Jardim da Penha, na capital, depois que o grupo saiu de uma boate. Veja agora as imagens da briga. São três e meia da manhã de sábado. As imagens mostram o momento em que as jovens, uma delas acompanhada do namorado, passam pelos três rapazes voltando de uma casa noturna. Os jovens mexem com as meninas, que seguem caminhando pela calçada. Quando elas atravessam a rua, os rapazes mexem mais uma vez, momento em que duas decidem voltar para tirar satisfações. A outra menina e o namorado permanecem na esquina. A discussão acaba virando briga em poucos segundos. Uma das moças agredidas fica no chão, enquanto a outra é golpeada com socos e empurrões. Um dos rapazes, que está de bermuda branca, é o mais exaltado e bate por várias vezes na vítima. Nem a namorada, que tentou separar a briga, conseguiu segurá-lo. O homem, de 27 anos, é morador de Jardim da Penha e alegou que agrediu as vítimas depois que elas ofenderam a namorada dele. Uma com o joelho machucado, outra com uma lesão no peito e marcas no braço. Mas a estudante de 19 anos foi a que mais sofreu com as agressões. É ela quem aparece no vídeo, cercada pelos rapazes. Levou socos na cabeça, no rosto e teve os cabelos puxados. Alega que a confusão começou por causa de uma cantada. Aí eles viram que a gente não deu bola, aí eles começaram a xingar a gente. Aí a gente ficou, poxa, como assim? Aí a gente voltou para tirar a satisfação, né? Eu e uma amiga minha, eu e a menina. Aí eles começaram a falar um monte de coisa, a xingar a gente. Aí depois começou a briga. Diante das imagens de vídeo monitoramento e com base nos depoimentos, o delegado autuou o universitário por lesão corporal, injúria e ameaça e estipulou fiança de dois salários mínimos. Um dos outros, dois jovens, vai responder em liberdade pelo crime de lesão corporal e injúria. O terceiro assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Para uma das vítimas, além das marcas físicas, a madrugada deste sábado deixou uma lembrança difícil de apagar. Nunca mais eu vou mexer com nenhum homem, assim, vou dar bola, só vou, vou andar, sair de casa, vou ter o triplo de atenção, porque não dá para se repetir isso. São jovens de nível universitário, de família boa e que estão perdendo a cabeça, a civilidade que deveria pautar as relações sociais. Aproveite a folga do feriado e prepare um bom currículo. Nós separamos ótimas ofertas de emprego para você. Começamos com 20 vagas para analista de qualidade, gerente de supermercado e programador de web. Mande o currículo para center.vagas.gmail.com Uma crueldade impossível de entender, uma dor difícil de suportar. Parentes e amigos do policial assassinado na Serra fizeram um protesto neste domingo. Ingrid e amigos, o pedido é por justiça para que todos os culpados fiquem presos. Até agora, sete estão detidos. Quem confessou disse não saber que Ítalo era policial. A foto do policial estava estampada em várias camisas. Na faixa, um pedido por paz. Familiares do soldado Ítalo Rocha, de 25 anos, participaram da manifestação. Mãe e irmão estão chocados com o crime. Deus está lá em cima, Deus sabe a pessoa que ele foi, o quanto ele lutou e ele daria a vida dele pelo que ele fazia, que ele amava. Então, assim, foi muito injusto, foi muito monstruoso a maneira como ele partiu dessa e acredito que ele esteja descansando. Eu queria pular, cara, de hoje para daqui a um ano, para essa pior dor passar e só vinha as lembranças boas, aquela saudade saudável, entendeu? Porque agora aconteceu tudo muito rápido, está na flor ainda. É muito difícil, cara, muito difícil mesmo. O protesto aconteceu na manhã de ontem na praia de Camburi, em Vitória. Policiais militares, amigos do soldado e entidades ligadas à segurança pública também participaram. A ação dos direitos humanos é fazer o acompanhamento da família, dar toda assistência psicológica, acometria jurídica, se caso for necessário à família, como também qualquer um membro da sociedade de Capixaba. A manifestação tem o objetivo de pedir mais segurança para quem trabalha no combate ao crime aqui no Estado. Policiais civis, militares e também agentes de trânsito participam da caminhada. O clamor social é para que o bandido realmente vá para trás das grades. Sobra sempre para a parte que a última instância do Estado, que é o policial militar, aquele que está fardado, aquele que faz o policiamento ostensivo. Este soldado era amigo de Ítalo e se formou na mesma turma que ele. O policial afirma que ficou indignado com a brutalidade dos criminosos. Difícil aceitar uma crueldade do tamanho que foi. E a cara de pau dos camaradas que foram presos em dizer que não sabia que era militar. Ítalo foi assassinado no final do mês passado em Jardim Carapina, na Serra. Ele era soldado do Grupo de Apoio Operacional da PM, o GAO, e trabalhava no batalhão do mesmo município em que foi morto. O policial militar foi executado com tiros e pedradas, como mostram essas imagens feitas por câmeras de segurança da Prefeitura da Serra. Outro PM que estava com ele foi baleado no braço. O militar conseguiu fugir e correu até um hospital particular na região, onde foi socorrido. Sete pessoas foram presas, suspeitas de terem participado do assassinato. Mas para este micro empresário, o sentimento de insegurança ainda é forte. Todo dia morre policial, todo dia morre um trabalhador, todo dia morre um empresário. Quer dizer, está ficando normal isso, né? Parece que é uma coisa cotidiana. Todo mundo está acostumado a ver a barbárie, simplesmente ninguém faz nada e acha que isso é normal. Agora nós queremos, assim, justiça, porque esses filhos, entendeu? Têm que pagar para o que fizeram. Eu espero que quem fez isso vai pagar e que, com fé em Deus, essas pessoas não voltem para a rua. Porque se soltar, faz e faz pior. E olha a bandidagem. Nos próximos dias, será pedida a prisão preventiva de mais três suspeitos. Dos sete detidos, três confessaram o crime e disseram ter achado que o soldado era um traficante de uma gangue rival. Os detalhes do crime ainda são investigados, viu? O colega de Ítalo disse que os dois foram ao bairro encontrar mulheres depois de passar a tarde num churrasco. Homem é mestre em cantada, né? Mas nem todo mundo sabe dar aquela cantada legal. Tem umas que, pelo amor de Deus, hein? Qual foi a pior cantada que você já recebeu? Ou então que você já deu? Será que os homens também admitem? Qual foi a pior cantada que você já recebeu? Com seu pandeiro e meu berimbau, seria capoeira a noite toda. A pessoa foi criativa, não, né? É, mas é bem estranha. Estranha, estranha. Não colou, não? Não, não colou. Vamos ver com essa aqui novinha. Deve ter recebeu um monte de cantada todo dia. Tem alguma assim que você lembra que foi a pior? Sim, foi uma que o menino chegou pra mim e perguntou se o seu pai era borracheiro. Seu pai era borracheiro? Sim, porque eu era uma graxinha. Ai, não! Não, foram muitas. Preferi esquecer. Muita cantada barata? Sim, muitas. Falaram bem assim, seu pai é padeiro? Aí eu falei, bem assim. Não, por quê? Porque você parece um sonho. Achei bonitinho. Ai, aquelas de pedreiro, você lembra? É, gata, queria ser seu telhado. Alguma coisa assim, não tem? E aí, seu namorado não te deu cantada? Pois é, menina. Eu que cantei ele, você acredita? E como foi sua cantada? Rindo do meu marido, é claro, né? Aí ele sabe falar. Ele sabe, do jeitinho dele, ele sabe. Não, eu nunca fui muito de cantada. Sempre fui muito tranquilo na minha. Tem que chegar, você chega como? Oi, tudo bem? E aí? Uma vez eu estava na rua, aí o cara falou assim, não sabia que boneca andava. Achei chato. Cara, ele viu no celular, mexendo no celular, cheguei perto dele e falei, tem namorada? Tá mandando mensagem pra namorada. Aí ele virou pra mim e falou, não, é joguinho de futebol mesmo. Ah, nossa, tem uns meninos muito idiotas que chegam assim, exemplo. Ah, você sempre vem por aqui, nossa, é cara idiota. Nossa, é muita coisa. Eu não venho na cabeça um por agora, não. Foi péssima. Péssima. Horrível. É péssimo. Sai correndo. Não rolou, nada a ver. A Suvil aparece, tem reclamação dos nossos telespectadores. Um centro de referência pra alimentar moradores de rua. Parece uma boa ideia, né? Mas veja só o que acontece no bairro onde funciona um desses na Serra. Pois é, Torino, como o local não oferece dormitório, os moradores espalharam barracas improvisadas pelo bairro. Virou um camping. Pois é, e como muitos usam drogas, pedem dinheiro o tempo todo. Alguns chegam a roubar. Péssimo. Calçadas transformadas em moradias. Nelas foram erguidas barracas improvisadas. As cenas foram registradas no bairro Rosário de Fátima, na região da Grande Carapina na Serra. No bairro, a prefeitura instalou o centro de referência em atendimento a moradores de rua, que oferece alimentação a quem necessita. Depois de alimentados, muitos ficam pelo bairro e fazem da rua abrigo. De acordo com quem reside na região, o projeto que deveria funcionar, ajudando quem mais precisa, não oferece atendimento correto e ainda trouxe transtornos. O parente da gente não vem visitar a gente, porque como é que vai vir de noite aí com esses projetos? O projeto é certo, mas tem que botar no lugar adequado. Depois de seis horas da tarde, que escurece, eles aglomeram ali e é uma pedição, pede cigarro, pede um real, pede dinheiro, pede, pede, e a gente tem que desviar. Às vezes a gente tem um trocado do bolso, né? Já não pode passar por ali. A comunidade relata que grande parte das pessoas beneficiadas pelo projeto, além de moradores de rua, são usuários de drogas, e que para sustentar o vício, acabam cometendo pequenos crimes na região. Nossa equipe flagrou pessoas fumando e fazendo uso de bebidas alcoólicas. Realidade que, de acordo com esse comerciante, é constante. A combinação bebida e droga contribui para o aumento da violência no bairro. janela, fio, sem contar os pequenos assaltos com faquinha, que já tentaram me roubar meu celular com a faquinha de serrinha. O pedido da população é simples. O serviço oferecido pela prefeitura precisa ser reavaliado. Os moradores do bairro não querem apenas que o centro de referência seja retirado da região e transferido para outro local. Para a população, quem mora na rua precisa receber ajuda completa. O funcionamento dele é só durante o dia. O acolhimento à noite não tem. Esse pessoal também, eles precisam do acolhimento à noite. Então é um projeto que não está funcionando adequadamente. Então a gente já reivindicou a prefeitura, ela só dá a resposta dela a aguardar para que arrume outro local. Mas de repente esse outro local também vai funcionar da maneira que está funcionando aqui no bairro. Então são maneiras incorretas. Bom, eu nunca fui prefeito, eu não sei como é que funciona essa parte de solução de problemas das prefeituras. Mas por que elas esperam a coisa inchar? Virar uma área de camping? Bom, agora vamos saber o que a prefeitura vai fazer para dar uma solução para esse problema. Precisa, né? Felipe Chicarino tem as informações. Boa tarde, Felipe. Olá, Ingrid Torino. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. Bom feriado para quem está em casa nos assistindo nesta segunda-feira de feriado prolongado. É, gente. Problema social complicado que vem influenciando diretamente os moradores lá do bairro Rosário de Fátima, na SER, que nós vimos aí na reportagem. E a prefeitura precisa agir, né? Precisa implantar políticas públicas, políticas sociais, para que essas pessoas em situação de rua possam ser devidamente abrigadas. E não só isso. Elas também precisam de tratamento. Principalmente algumas delas, que como a Tainá disse na reportagem, são aí usuárias de drogas, usuárias de crack, viciadas em álcool. Então elas não precisam, elas não têm que ser só abrigadas, mas também receber tratamento psicológico, apoio social e a prefeitura precisa fazer alguma coisa. Em nota, a prefeitura disse que até o fim de setembro, até o fim deste mês, será implantado um novo abrigo noturno para receber esses moradores em situação de rua. Em relação às reclamações dos moradores sobre assaltos, a prefeitura recomenda que esses moradores, moradores que se sentirem vítimas, que forem vítimas de assalto, que procurem os senhores por meio do 190. E já que amanhã é terça-feira e não é feriado na serra, esperamos que a prefeitura possa ir até o bairro para ver essa situação, que a Tainá mostrou na reportagem, que são esses abrigos improvisados que foram construídos na calçada. E a prefeitura precisa, a Secretaria de Assistência Social precisa olhar para isso a partir de amanhã, terça-feira, dia normal de trabalho, para resolver esse problema. E esta informação, esta reportagem, como muitas outras que a gente tem recebido, vem por meio do nosso canal de comunicação, o WhatsApp, que é o telefone 99860-3355. É hoje o nosso principal canal de comunicação. Se você tem problema com o seu bairro, quer sugerir reportagem, que é a presença da tribuna aí no seu bairro, passa um WhatsApp para a gente. Ah é, Ingrid, fiquei sabendo que você tem sido muito elogiada nesse WhatsApp. É verdade? Boa tarde para vocês, bom feriado. Me conta isso aí, conta para os nossos telespectadores como é que é, tem sido muito elogiada. Ah, eu tenho que agradecer mesmo, viu? Muitos recadinhos, mas você também, Torino. Mas que tipo de recado? Fala aí para a gente saber. Ah, mandando bem. Ela está ficando vermelha. Então, o curso que ela está ficando vermelha. Eu sou tímida. Que eu sou bonita e... Não mentira, isso é verdade pura. Que adoro o nosso trabalho, que adoro o meu trabalho, o seu, que é uma dupla bacana, entrosada. Então, assim, como que a gente não fica feliz com recadinhos tão carinhosos assim, né, Torino? A gente tem que agradecer mesmo. Posso falar uma coisa agora? Nós gostamos muito mais de vocês do que vocês da gente, tá? Nós amamos vocês, obrigado. E por incrível que pareça, a gente recebe toda essa energia. Pode parecer que não. É mais pura verdade, assim, essa troca, assim, via câmera. Energia boa. É verdade. Toma energia, pessoal. E a gente encontra na rua, né, as pessoas tão carinhosas sempre, né? Solícitas. Nós também somos. E muitas sugestões de reportagem. O Felipe disse e a gente repete. Essa sugestão de reportagem chegou pelo nosso WhatsApp. Quer dizer, super grave, uma denúncia grave. Então, anote o número 99860-3355. 99860-3355. O TN é feito pra você, com a sua ajuda. E por isso, fica sempre muito melhor, né? Muito melhor. Obrigado, viu, pessoal? Numa noite chuvosa, a caminho de casa, seguindo de moto. Assim, o vigilante perdeu a vida na BR-262, em Viana. A prima do vigilante passou na hora, viu o corpo e não reconheceu a vítima. Ficou abalada quando soube que a própria família iria sentir a dor da perda. Famíliares da vítima estiveram no Departamento Médico Legal, em Vitória, na manhã de ontem. Todos estavam bastante abalados com a morte do vigilante Rogério Cândido, da Conceição. Ele morreu na noite de sábado, aos 50 anos de idade, em um acidente de trânsito. O vigilante saiu de Viana e seguia para casa, no bairro Itanguá, em Cariacica. Ele morreu ao passar por este trecho da BR-262. A polícia suspeita que Rogério tenha morrido depois de cair da moto, já que chovia na hora do acidente. A família soube do acidente por telefone. Um amigo que estava numa outra moto, que deu a notícia, assim, foi muito triste. Viu a cena e constatou, né, que ele não resistiu e ligou. A prima de Rogério ainda passou pelo local e viu toda a cena. Ela seguia de ônibus para uma igreja em Viana e não reconheceu o primo. Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus, mais uma família que vai chorar. Não imaginaria que seria a minha. Segundo os familiares, Rogério gostava de moto e também era uma pessoa bastante extrovertida. Ele costumava dizer que ainda teria muitos anos de vida. Seja paciente. Se está chovendo, se abriga em algum lugar, deixa de ir. É melhor perder uma hora, cinco minutos do que perder a vida para sempre. Com certeza, viu? Rebelião no Iazes, o Instituto de Atendimento Socioeducativo de Cariacica. O tumulto envolveu cerca de 50 adolescentes e começou por volta das nove da manhã. O batalhão de missões especiais foi o local e a rebelião durou duas horas. Duas pessoas foram feitas reféns, mas foram liberadas sem ferimentos. Vinte adolescentes conseguiram fugir por um buraco no muro. Quatro deles foram recapturados. Vem cá, rapaz! O helicóptero da PM está ajudando nas buscas. Você já leu o Jornal da Tribuna desta segunda-feira, 7 de setembro? Flamengo atropela Fluminense e cola no G4. Universitário beija garoto de 14 anos e vai parar na delegacia. Justiça esconde mulheres de maridos violentos em abrigos secretos. Duas mil pessoas desfilam hoje na Expedito Garcia. E leia também nesta segunda-feira em a Tribuna, 15 mortos em acidente com ônibus no Rio, um passeio por Vitória Antiga e no AT2, famosos e 108 filmes de graça. A informação agora é para você que está planejando um passeio no shopping agora à tarde. As lojas não abrem hoje em nenhum deles, mas dá para pegar um cineminha e comer alguma coisa, já que cinemas e praças de alimentação funcionam na maioria. Agora, os supermercados também não abrem hoje. Para amanhã, tudo volta ao normal, menos em Vitória, por causa do aniversário da cidade. Dia de Nossa Senhora de Vitória. Ainda bem que você corrigiu a tema. Dia de Vitória. Você viu no início do TN que o desfile da Independência, pela primeira vez, aconteceu em Cariacica. E a cada ano será num município diferente. Em Camburi, Vitória, local do desfile do ano passado, hoje foi dia de lazer, comemoração e muito exercício. Veja aí. A Avenida Dante Michelini, que tradicionalmente recebia o desfile de 7 de setembro, hoje está assim. No lugar dos estudantes e militares, ciclistas e muita gente caminhando, se exercitando. Nem o núcleo de atividades físicas fechou. Todo feriado, dia de domingo, rua de lazer, que sempre lota. Cheguei aqui em Camburi, nós vamos ter em primeiro lugar um momento cívico, vamos cantar o hino, vamos celebrar a Independência do Brasil, e depois nós vamos ter apresentação de judô, de futebol de areia, de vôlei, pula-pula. Isso tudo depois do meio-dia? Isso tudo até as 13 horas. Para quem levantou cedo e foi curtir o dia, tinha até profissionais da saúde à disposição para orientar os praticantes. O peso da senhora está legal, referente à altura, o IMC está tudo joia. Agora procura fazer pelo menos 40 minutos de caminhada, entre 30 e 40 minutos de caminhada por dia, contínua. e se preocupar com a alimentação. A senhora vai ali agora que vai conferir a pressão da senhora e dar uma orientação nutricional à senhora. Achei excelente. Está precisando de tudo isso, então? Mais ou menos. Saiu para caminhar e aproveitou para cuidar da saúde também? Verdade. É, com certeza. 7 de setembro está valendo a pena esse, então. Começar hoje para ver se vai todos os dias. A programação especial de hoje está terminando, mas a gente lembra que todo domingo e feriado, a rua é fechada para o lazer durante a manhã em Camburi. O Gustavo, vocês vão conhecer agora, juntou dinheiro, comprou uma moto e ao diminuir a velocidade para passar no quebra-molas, acabou perdendo o veículo para criminosos. Para piorar essa situação, ainda falta pagar 30 prestações. Da moto de Gustavo, só restaram o capacete e o rastreador que seria instalado. Ter o veículo de modelo esportivo era o sonho do programador de cargas. Gustavo batalhou anos para conseguir o dinheiro necessário para comprar a moto e em poucos minutos se viu sem o sonho de consumo. É triste, eu já venho batalhando até ela desde meus 20 anos, quando eu tirei minha carteira, já tinha vontade de ter uma moto esportiva, uma moto que tenha um torque bom, entendeu? No último sábado, Gustavo foi levar a moto para trocar os pneus no bairro Nova América. Na volta para casa, ele precisou passar aqui pelo bairro Alecrim. Neste trecho, ele reduziu a velocidade da moto para passar pelo quebra-molas e foi abordado por dois homens em uma outra moto. Um deles, armado, exigiu o veículo de Gustavo. Eu lembro pouco, porque quando eu vi a arma apontar na minha cara, a primeira atitude que eu tive foi de abaixar a cabeça e entregar a moto. A moto levada foi esta Honda Hornet, ano 2005, placa MQI 7880. O programador de cargas ainda tem 30 prestações para pagar e conta com a sua ajuda para recuperar a moto dos sonhos. Eu gostaria de pedir, pessoal vê-la rodando aí, denunciar, liga para o 190, entendeu? A moto está sendo procurada, busca aí, entendeu? Muitas pessoas estão batalhando dia e noite aí. Eu gostaria que a população que visse aí desse um apoio aí para a gente aí. A gente fica aqui na torcida por você, viu Gustavo? Boa sorte, tá? A prefeitura disse, disse que as imagens da câmera na rua estão disponíveis por 30 dias. Adoro fazer isso, enquanto ele está olhando para cá, eu estou lá. Quem sabe ajuda, né? Você sabe? Ajuda aí, viu? Uma volta ao passado através de carros bem antigos. Uma exposição reuniu raridades no fim de semana e a próxima já está marcada. Fazemos a você agora um convite ao passado. Aqui tem máquinas das décadas de 40, 50, 60, 70, que deixam os apaixonados por carros antigos deslumbrados. Fantástico, né? Aqui a gente tem um Roadrunner, né? Um clássico americano. Na verdade, o bacana é ver os clássicos americanos que hoje em dia a gente não tem mais, né? Motor de bloco grande, né? E estado de conservação, impecável, né? E olhando assim, dá até vontade de dar uma voltinha, né? Dá vontade de dar um passeio assim, sem dúvida. E a impressão que a gente tem, pelo menos a grande maioria aqui, esses principalmente, é que é entrar e acelerar e o bicho vai voar, né? É a impressão que dá. Se eu tivesse um desse, eu não andava, não. Deus que me livre. Se eu encostar num carro desse, né? Caiu uma lágrima, né? A exposição aconteceu durante esse fim de semana na fábrica de ideias em Vitória. São 54 carros. E entre eles, essa caminhonete Dodge, que só existem três iguais a ela no mundo todo. Agora, e esse táxi, hein? Tá lembrado da boa e velha rural? Pois é, não tem como deixar de levar uma recordação dessa pra casa, mesmo que seja numa foto. A moda do retrô tá voltando, né? Então, eu acho que os carros antigos já voltaram a ficar na moda, talvez. E o Max faz questão de apresentar o carro dele totalmente original dos anos 80. Esse carro é 1981, é o último ano de fabricação da Chrysler do Brasil. É um carro raro, né? É um carro que foi fabricado com peças já de estoque, já obsoletas, né? No caso. Na verdade, esse carro, ele foi fabricado pela Volkswagen do Brasil, que já tinha adquirido a Chrysler pra pegar a linha de produção do caminhão. E pra cuidar, dá um trabalho, não dá? Olha, na verdade, quando o carro é bom, é só manter, né? Você tem que rodar de vez em quando, pra dar uma lubrificação no carro, mexer com suspensão, as borrachas, não deixar ressecar, né? E só manter mesmo a revisão periódica, freio, óleo, essas coisas. O resto é de praxe. Foi um evento pra família toda. Paixão, né? Carro, o filhão também ama bastante, então a gente veio aproveitar um pouquinho pra dar uma olhada. Família mais interessante, né? Ah, com certeza, com a família bem melhor. Nós teremos no dia 10, 11 e 12 de outubro, na Praça do Papa, em Vitória, é o 23º Encontro Capixaba de Veículos Antigos. É o sétimo maior evento no Brasil de antigo mobilismo. Vai ter muito carro antigo lá, né? Na faixa de uns 250 a 300 automóveis antigos, é o que nós esperamos. Então, anotou aí? Dias 10, 11 e 12 de outubro, na Praça do Papa. Amém! Doido. A seguir, carreta carregada com canos, tombou e carga ficou espalhada na pista. O TN traz ainda vagas de emprego para ajudante de motorista, eletricista, estagiário em administração. Estoquista, recepcionista e tem muito mais, amigos. Hoje, segunda-feira, 7 de setembro, olha a parada aí, pessoal. Sai daí não, voltamos já rapidinho, meio-dia e 35. Acidente em Viana. O motorista da carreta, carregada com canos, perdeu o controle do veículo e tombou na BR-262. Olha aí, de pernas para cima, ou de rodas para cima. A carga ficou espalhada na pista e o trânsito precisou ser desviado. O acidente aconteceu ontem à tarde. O motorista teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital São Lucas. Veja agora novas oportunidades de emprego. As vagas são para ajudante de motorista, analista de custos e orçamento, analista de exportação, eletricista diesel, estagiário em administração, estoquista, repositor, mecânico industrial, recepcionista e supervisor de vendas. Quantas vagas! Dá uma olhadinha no site kakh.com.br. E antes de desejar um excelente feriado para você, vamos conversar com a loura do Honda hoje? E aí, Luciana? Olá! Bem-vinda! Obrigada! Tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Eu estou bem com você. 100%. Agora, vamos dar uma olhada na roupa da Luciana Light? Lá vem. Vamos ver? Lá do Torino! Luciana, esse nome Light está fazendo jus a você. Você está com uma silhueta de dar inveja. Parabéns, Luciana Light. Gostei dessa determinação, viu? Obrigada, querida. Ela está focada agora. Focadíssima. Eu estou em vermelha aqui. Olha a Pedro Pig da TV Tribuna. Quais são as novidades hoje, Luciana? Tem alguma coisa que você pode falar? Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre golpes da internet, os riscos que a gente corre na internet, né? Tantas pessoas aí tendo acesso às nossas informações e por pouco algumas pessoas de Vila Velha e Vitória não caíram mais uma vez nisso. A gente vai falar também sobre o protesto dos policiais nesse fim de semana, pedindo paz. Esses homens que vão para a rua para defender a gente e estão sendo cada vez mais vítimas de bandido. Ronda Geral hoje está arrebentando. Tá isso aí. Vamos lá então. A nossa sulista Luciana Light vai dar sequência no Ronda Geral. Ingrid, um abraço para você. Beijo, Lu. Boa sorte. Tchau, pessoal. Bom feriado, amigos. Boa sorte e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.